E aí Guerreiro! Aparece aí o Diegão. Selva! Selva! É isso aí pessoal, o Diegão dando a contribuição dele. Hoje a gente instalou, a gente não, o Diego instalou os ventiladores, olha lá. Daqui a pouco eu passo certinho. Um, vem Dieguinho, vem andando. Um, dois, colocamos o canaletado, deixa eu colocar lá pra cima pra gente ver, depois eu edito. Colocamos o canaletado da lojinha da 3H, que vai ser aqui dentro do galpão. E é isso daí. Diegão Blue Belt da 3H Fighter Team, né? Não vou caguentar ali no vídeo, ainda não, ainda não pode. Mas é só pra deixar como recordação aí, a gente tá junto já faz uns anos. Começou o Jiu-Jitsu em que ano, Diego? Faz dois anos. Dois anos e pouquinho agora. Dois mil e... Começou em 2020, 2018. Finalzinho em 2018. Começou o Jiu-Jitsu em 2018. Entrou faixa branca, lógico, ponta lisa. Iniciamos lá na academia World Fitness, no trabalho. Deu trabalho pro pessoal aí. Tá com quantos campeonatos nas costas? Sete campeonatos. Sete campeonatos nas costas, medalhão em quase todos ou em todos? Todos. Só um mundial. Humildade, né? O último foi mundial agora, no Jiu-Jitsu. Foi mundial de Nogi que você não pegou. Peguei no segundo lugar. Segundo lugar. E é isso daí, pessoal. Dieguinho, categoria Master 1. Master? Master 1. Master? Master. Tá novão. Conheceu o Jiu-Jitsu depois dos 30 anos, certo? Isso. Conheceu o Jiu-Jitsu depois dos 30 anos. Se encontrou. Agora você vai procurar um menino que só tem kimono no guarda-roupa dele. Treina muito pesado, muito duro. Um puta atleta, um grande amigo. E obrigado pela força aí. Espero que a gente consiga se encontrar várias vezes. Depois a gente revela o seu... Conto o segredo. Conto o segredo. Firmeza, Diego? Com a sua reclamação. Tamo junto, hein, cara? Deus abençoe. E é isso aí. Os! Até mais. Selva! É, parei grande o vídeo aí, né? Ah, não, você ficou muito lindo, amiga. Ah, tá um sono aí no delegado ali. Fechou? Não vai? Ah, vai? Ah, tá indo. Fazer um barulho aqui. Esse aqui, pra esse aqui, pra quem é que é fraco, hein, tá? O que que você tá fazendo? Para! Tô vergonha! Aquele aqui? Aquele aqui? Ah, pelo encontro eu não vou meter não. Vou tentar lavar. Aí, galerinha, enquanto o Diegão tá pulando pra gente colocar o painel canaletado da loja. A gente tá aqui trabalhando com o olho, observando. Observando. Ventiladorzinho do Belt já instalou. Uh! Ficou chique, cara. Isso aí, mano. Tô conseguindo, né? Rapaziada, eu acho que o lugar mais trabalhado, né, Selva? Nesse projeto, é a porta do banheiro, cara. Já tá indo pro terceiro cara que quer tentar acertar a cagada. Não pode falar, não pode falar aqui. Já entra pro terceiro cara que quer tentar acertar a façanha. Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí